Eu não vou dar uma vez Já que sábado, eu não vou dar uma vez Se vou lembrar você O sonho é mais ou mais mais Coitou na festa de tecôpado livre E tudo pela pesquinha, fogô A meia-dóis do sonho, jogue privé Na pele negra de você, você sonhou Vem na queda da tua energia Quando o peguete leva a sua mão A minha primeira passa no segundo O tempo fala mais no estado só O passo que eu vim alcançar E eu vou esquecer Na minha planta é friada O mundo é você Eu pego que a manuí o anam Eu já me sábado, eu não vou dar uma vez Se eu lembrar você O sonho é mais ou mais mais Eu pego que a manuí o anam